Procura os versos na gaveta Que de longe nem sequer adivinha As notas que escorregam da certeza De existirem lá escondidas Palavras se encontram no espaço Se enlaçam em música e romance No redimoinho dos abraços Dos livros em cima da estante Nas rimas em trovas antigas Amores feitos de escrita Sonora poesia dos amantes Nas páginas do livro da vida Palavras se encontram no espaço Se enlaçam em música e romance No redimoinho dos abraços Dos livros em cima da estante Nas rimas em trovas antigas Amores feitos de escrita Sonora poesia dos amantes Nas páginas do livro da vida Por puros versos na gaveta Da alma displicente e distraída Faço e refaço as linhas Das cartas que escreverei um dia Faço e refaço as linhas Das cartas que escreverei um dia As linhas As linhas As a luz As linhas Legenda Adriana Zanotto